E ai povão chegamos em 100 inscritos e como prometido fazerei um especial de 100 inscritos que será uma super lista só com os melhores jogos para PC fraco mas não e aquela super lista suprema mas cada jogo é muito show mesmo falando sério galera cada jogo que está na lista não vai deixar você na mão os jogos estão com gráficos bons e mundo aberto etc mas relembrando não e top 10 ou top 20 ou algo do tipo e só apenas uma lista que eu escolhi com jogos show de bola que pode te agradar então fuzila o botão de like e se inscreve no canal pra me ajudar quando a gente atingir mil inscritos fazerei outra super lista ou algum especial Mafia 1 a história se passa nos Estados Unidos anos 30 na era dos grandes chefões da mafia que contrabandeavam bebidas em meio a lei seca o jogador viverá os papéis de pistoleiro, motorista, vingador e tudo mais que for necessário para ganhar respeito e dinheiro Mafia 2 é um jogo de ação aventura em terceira pessoa sequência do nosso jogo anterior Mafia 2 se passa na cidade fictícia de Impiribaí entre as décadas de 40 e 50 e foca em um conflito entre 3 famílias italianas que brigam para ter o controle do crime organizado em toda a região Bully é um jogo eletrônico de ação aventura em terceira pessoa o jogador entrará no mundo de intrigas, fofocas, lutas no primeiro capítulo o jogador só terá acesso ao terreno da escola onde há o dormitório masculino, o feminino, ou dos riquinhos biblioteca, ginásio, campo de futebol americano e um lugar onde se localiza uma oficina Lego Marvel Super Hero é um jogo de ação e aventura como em outros jogos Lego a jogabilidade varia entre momentos de luta e momentos de resolução de quebra-cabeças em que o jogador tem que usar habilidades especiais de cada um dos personagens neste jogo o jogador poderá controlar mais de 150 personagens do universo Marvel cada um com suas habilidades especiais Far Cry 1 apresenta um enredo curto porém satisfatório para o gênero o protagonista, Jack Carver, tem um passado obscuro e é ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos para arrecadar algum dinheiro, ele se propõe a escoltar uma jornalista a uma ilha tropical deserta os problemas começam quando um misterioso ataque ao seu barco é feito deixando preso na ilha Far Cry 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa o jogo é livre e o jogador pode optar por várias formas para avançar no mundo do jogo e nas missões resultando no estilo sandbox a história avança à medida que o jogador faz missões o jogador pode escolher uma grande variedade de veículos para chegar mais rapidamente ao local Far Cry 3 os eventos de Far Cry 3 se desenvolvem em uma ilha tropical localizada no cruzamento dos oceanos Índico e Pacífico e conta a história do americano Jason Brody que após perder-se na ilha durante suas férias tem de salvar os seus amigos sequestrados e escapar dos fatais piratas que lá habitam Bioshock 1 é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa a história de Bioshock decorre em 1960 no qual o jogador controla Jack depois do seu avião cair no oceano junto a um terminal batisférico que leva a cidade subaquática de Rapture.Bioshock que recebeu aplamação crítica e foi particularmente elogiado pela sua história baseada em moral o seu ambiente imersivo e cenário único considerado um dos melhores jogos Bioshock 2 o enredo de Bioshock 2 se passa 10 anos após os eventos do primeiro jogo para derrotar os inimigos seu personagem possui diversas armas e os plasmídeos que lhe dá diversos poderes únicos para serem usados como defesas ou ataques como no primeiro jogo Bioshock 2 possui traços de survival horror o jogo recebeu críticas positivas principalmente pelas melhoras feitas em relação a seu antecessor em diversos quesitos The Space no jogo passa-se em um universo de ficção científica dos séculos VI com ambientes, armas e personagens típicos do gênero a série passa-se no espaço sideral o primeiro jogo é jogado a bordo da usbumanada espacial em órbita de um planeta distante chamado Aegis VII movendo-se para uma colônia no próprio planeta The Space 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa de estilo survival horror The Space 2 se passa 3 anos após o ocorrido nos acontecimentos de The Space também protagonizado por Isaac Clarke que acorda em um hospital em uma colônia humana Tespra, localizada em uma das luas de Saturno Isaac não tem memória sobre os últimos 3 anos Assassin's Creed 1 é um jogo eletrônico de ação-aventura em terceira pessoa o jogador assume o papel de Desmond Miles um barme que é o último descendente de uma longa linha de uma família de assassinos o jogo ocorre primeiramente em um reino que consiste em quatro cidades principais Jerusalém, Acre, Damasco e Mazeaf a fortaleza dos assassinos ao final do jogo, uma nova rota é adicionada ao mapa Man Util é um jogo eletrônico desenvolvido pela Rota Star um assassino que esteve três anos no corredor da morte foi culpado e sentenciado à morte no dia de sua execução os guardas colocam ele pra mimir e quando ele acordar ouve a voz de um carinha que fez ele jogar no jogo de matança Man Util é frequentemente citado como um dos jogos mais violentos de todos os tempos o jogo é bastante parecido com o primeiro da série a característica mais marcante são as execuções existem três níveis de execuções cada nível mais violentos que o outro e pode se usar armas brancas e de fogos para aplicá-las Avatar The Game o jogo foi baseado no filme o jogo leva o jogador para o mesmo mundo que será visitado pelo protagonista do filme Pandora entretanto o jogo se passa num período histórico anterior ao do filme e o protagonista de cada um deles é diferente Resident Evil 4 é um jogo eletrônico de survival horror de tiro em terceira pessoa desenvolvido e publicado pela Capcom o jogador controla o protagonista Leon a partir de uma perspectiva em terceira pessoa a jogabilidade sem tracinação e tiroteios envolvendo multidões de inimigos em grandes áreas abertas Resident Evil 5 teve uma recepção em grande parte positiva apesar de ter sido frequentemente criticado por problemas com seus controles além de receber queixas de racismo ele superou seu antecessor e tornou-se no jogo mais vendido de sua franquia Prince of Persia The Sand of Time é um jogo eletrônico de ação-aventura em terceira pessoa que foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft o jogo se foca na história do Prince da Persia que, enganado pelo Vizier, as areias do tempo transformam todos os habitantes do palácio em monstros de areia Prince of Persia Warrior Victim é um jogo eletrônico e a sequência de Prince of Persia The Sand of Time o jogo se ambienta logo após o fim dos eventos de The Sand of Time adicionando novos elementos gerais à série especificamente na jogabilidade do combate neste jogo, o Prince possui a habilidade de empunhar duas armas ao mesmo tempo como também a habilidade de roubar as armas de seus inimigos Prince of Persia Prince of Persia The Voltronis é um jogo de ação-aventura semelhantemente aos dois jogos anteriores da série e ao longo do jogo, o jogador deve controlar o personagem para mover-se de área a área correndo pelas paredes, subindo ou descendo dentre abismos evitando armadilhas, escalando estruturas e pulando de plataforma em plataforma Spider-Man 2 é um jogo de ação no qual o jogador controla o super-herói Homem-Aranha da Marvel, o enredo se baseia no filme de mesmo nome e o jogo tem a participação dos atores do filme o jogo foi modelado no estilo de Grand Theft Auto ou seja, há uma cidade inteira para se explorar livremente Spider-Man 3 é um jogo de ação em terceira pessoa a história da versão oficial do jogo tem ao todo 10 histórias diferentes que focam basicamente a luta contra um super-vilão após a luta contra o lagarto Peter deve lutar contra o novo Duende Verde que é na verdade Ops melhor para por aqui para não estragar o seu jogo com spoiler, o jogo foi desenvolvido no mesmo estilo do seu antecessor e para finalizar essa incrível super lista de melhores jogos para PC fraco vamo com grande Theft Auto San Andreas o jogo se passa do estado fictício de San Andreas nos Estados Unidos, que contém 3 metrópoles San Fierro, Las Venturas e Los Santos galera não falei muito pra não enrolar ok? Galera Pux esse vídeo foi difícil pra Dedell vocês não sabe quanto mas valeu a pena porque mano sem inscrito não é pra qualquer um não, mas valeu a pena muito cada segundos minutos e horas e dias fazendo vídeo obrigado a todos que se inscreveu no canal dê um like nos vídeos e comentário porque mano cada like inscrito eu vejo então peço obrigado a todos que nunca desista desse canal e os próximos vídeos serão jogos de mundo aberto espero que vocês gostem valeu é até mais tchau 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 tchau